Eu tinha um pressentimento Que as coisas iam dar errado Minha falta de planejamento E o dinheiro que peguei emprestado Relacionamento que logo quis começar Também não demorou a definhar O gato que resolvemos adotar Veio ronronar e nos ver terminar Os shorts que derrubei brasa E ficou um buraco queimado O paletó no armário ficou mofado E o currículo atualizado Lembrei daquele estranho de um show Que uns anos depois eu chamei de amigo E ele me chamou de irmão Virou estranho de novo Alguns anos depois Memória que se torna uma febril Alucinação As noites que eram pra dormir eu fiquei acordado As tardes que curti ler era pra ter estudado Meu futuro era um compromisso que na internet foi cancelado E eu tinha um pressentimento Que as coisas iam dar errado Eu tinha um pressentimento Que as coisas iam dar errado